Gente, existe uma discussão aqui no YouTube e também em alguns sites sobre a possibilidade do pagamento do PIS-PASEP ano-base 2021 ser pago agora em 2022. Por conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo e nesse vídeo eu vou te apresentar argumentos favoráveis, desfavoráveis sobre esse pagamento nesse ano e ao fim vou dar a minha opinião, então peço que você fique comigo até o final para você entender o que está sendo discutido e ao fim poder entender a questão e até mesmo participar aqui do vídeo deixando a sua opinião nos comentários. Tudo isso nesse vídeo, então fica comigo até o final. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do PIS-PASEP 2021 ser pago agora nesse ano de 2022. É um assunto polêmico, é um assunto que existem opiniões divergentes. Eu vou tentar aqui nesse vídeo mostrar os argumentos favoráveis e desfavoráveis e ao final vou dar a minha opinião. Gente, eu acredito que é praticamente impossível eu passar uma posição aqui 100% isenta porque eu já tenho a minha opinião formada sobre esse tema. Então o ideal para você ter uma posição mais sólida, mais concreta, é você não apenas buscar essa fonte como também buscar outras fontes para que assim você tenha uma opinião ouvindo os dois lados. Aí você vai criar um senso crítico, vai criar uma opinião mais concreta sobre esse tema. Mas gente, vamos lá, vou mostrar os argumentos de ambas as partes e ao final vou dar a minha opinião sobre essa questão. Primeiro, vamos começar com os argumentos favoráveis. Qual o argumento favorável, Rodrigo? Favorável de que o PIS-PASEP referente ao ano base 2021 trabalhado pode ser pago nesse ano de 2022. E qual que tem sido o argumento dessas pessoas, dessa corrente que tem defendido esse pagamento desse ano? Primeiro, a argumentação começa com o prazo da entrega da RAIS. Quem defende essa linha diz o seguinte, se a entrega da RAIS referente ao ano base 2021 é do dia 28 de 3 de 2022 até 29 de 4 de 2022, ou seja, um mês para a empresa entregar RAIS referente ao ano de 2021 trabalhado, o abono PIS-PASEP desse ano de 2021 poderia ser pago perfeitamente nesse ano de 2022. E qual que é o argumento, a justificativa? Esse ano de 2022 é ano eleitoral e o presidente poderia, por meio de uma medida provisória, liberar o pagamento do PIS-PASEP dos trabalhadores nesse ano de 2022. E aí, qual seria os outros argumentos? O valor a ser liberado do PIS-PASEP para os trabalhadores seria em torno de 21 milhões. Isso para o Tesouro é um valor ínfimo. E para fechar, se a empresa vai entregar a RAIS agora, nesse começo do ano, de março até abril, perfeitamente, por meio de uma medida provisória, poderia começar o pagamento do PIS-PASEP de junho, em meados de junho, julho desse ano de 2022. Então, qual que é a argumentação? Olha só, se a RAIS vai ser entregue de março a abril, daria perfeitamente para o presidente soltar uma medida provisória, liberando o pagamento referente ao ano base de 2021, nesse ano de 2022. E aí, o pagamento começaria lá entre junho e julho desse ano e se estenderia até o ano seguinte, ou até mesmo se encerraria nesse ano. Tudo vai depender dessa medida provisória. O valor a ser liberado, o orçamento, 21 bilhões, é um valor acessível, é um valor que dá para ser liberado. Então, essa é a argumentação. Esses são os argumentos de quem defende que o PIS-PASEP 2021 vai ser pago nesse ano de 2022. E agora, gente, vamos para os argumentos desfavoráveis. Pessoas que falam, não, eu não acredito que o PIS-PASEP ano base de 2021 vai ser pago nesse ano. E a linha, gente, segue a seguinte argumentação. Primeiro, esse ano de 2022 está uma batalha para receber o PIS-PASEP 2019 e 2020. O que dirá pagar o ano de 2021? Então, o primeiro argumento é simplesmente esse. Se a gente não está conseguindo receber nem 2019, nem 2020, como é que vai pagar o ano de 2021? Segundo argumento, o governo soltou um pacote de estímulos na economia. Nesse ano, dentre as medidas, está lá o saque do FGTS de mil reais. E nada falou sobre PIS-PASEP. Ou seja, se o governo quisesse liberar o PIS-PASEP, teria feito isso lá nesse pacote de estímulos. Terceiro, aqui eu trago esse argumento que é técnico, fundamentado na resolução do CODEFAT. Segundo o artigo terceiro da resolução 896 do CODEFAT, o abono salarial será pago de acordo com o calendário de pagamento anual. Ou seja, os calendários liberados são anuais. E o desse ano já saiu. E detalhe, o calendário deve ser liberado no mês de janeiro de cada exercício. Ou seja, o calendário desse ano já foi liberado. E quando que é o prazo para liberação? Em janeiro. Então, por conta disso, se for seguir a resolução do CODEFAT, em tese, não poderia liberar um calendário nesse ano novamente. Por quê? Porque já passou o prazo, que é janeiro, e segundo é um calendário por ano. E isso seguindo aqui a resolução do CODEFAT. Outros argumentos. Para liberar o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP referente ao ano base de 2021, precisa ter orçamento. Ou seja, não é apenas liberar a promedida provisória. Precisa ter dinheiro reservado para pagar esses trabalhadores. E aqui nesse ponto, seguindo essa mesma linha, gente, a data prévia está apresentando dificuldades de processar as informações do PIS-PASEP referente ao ano base de 2019 e 2020. A gente está acompanhando o tanto de erro que os trabalhadores estão enfrentando. Erro na média salarial, erro na data de admissão, CPF não encontrado. São muitos, mas muitos erros que os trabalhadores vêm enfrentando nesse ano aqui do PIS-PASEP. Então, se está com dificuldade de processar lá atrás, será que vai dar conta de processar esse agora de 2021? E esse é mais um argumento desfavorável. E para fechar dois argumentos que também têm sido explorados, é que em nenhum momento o governo falou que vai liberar esse PIS referente ao ano base de 2021. Então, liberar esse dinheiro agora poderia caracterizar uma espécie de compra de votos, ou seja, vou liberar agora para conseguir mais capital eleitoral. Mais essa questão que dá para colocar aí na balança. E para fechar, gente, quando foi liberado o calendário do PIS-PASEP desse ano de 2022, junto com o calendário, veio a seguinte informação do CODEFAT que eu quero trazer para vocês aqui. De acordo com a deliberação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparar o Trabalhador, CODEFAT, em março de 2021, os dados referentes ao ano base de 2021, entregues pelos empregadores na RAIS, anual, serão objeto de procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores com direito a bônus areal. que serão realizados entre o mês de outubro de 2022 a janeiro de 2023. E o pagamento será liberado de acordo com o calendário de pagamento a ser publicado pelo CODEFAT em janeiro de 2023. Ou seja, de acordo com essa informação, nesse ano de 2022, só sai o calendário, só vai sair o pagamento referente ao ano base de 2020. Rodrigo, agora eu quero saber a sua opinião, você vai ter que se posicionar aqui. Gente, eu não vou fugir disso, vou dar minha opinião, vou se posicionar sobre essa questão. E respeito, gente, quero deixar bem claro isso, respeito as pessoas que pensam de modo diverso. E você, inclusive, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Óbvio, gente, deixar o comentário com respeito. Vocês podem discordar de mim com toda certeza, desde que façam isso com respeito. Levando em consideração os argumentos desfavoráveis, principalmente a dificuldade que a data prévia tem tido para reprocessar as informações, mesmo que saia essa medida provisória, eu não acredito que eles vão conseguir fazer esse reprocessamento a tempo e pagar o pessoal. Então, levando em conta isso e levando em conta esses argumentos, principalmente de que tem que ter dinheiro para o governo liberar o PIS-PASEP, não é simplesmente liberar, precisa ter orçamento para isso. Então, a minha linha aqui, gente, é que eu entendo que não vai sair nesse ano. Isso, minha opinião, você pode perfeitamente discordar de mim. Mas, o que eu tenho para te falar isso, então, minha posição é que você, trabalhador, não espere o pagamento desse PIS referente ao ano base 2021, agora, nesse ano. Se amanhã sair alguma medida provisória, alguma coisa, eu vou te informar aqui, vou passar para você todas as informações, mas, por hora, o que temos de informação é que não vai ter esse pagamento. Se isso mudar amanhã, eu vou posicionar aqui. E o ideal, pessoal, é que para você ter uma opinião mais concreta, você procurar ali outras informações, outros canais de comunicação, para que assim você possa ter sua opinião. Rodrigo, pode ser que amanhã o governo libere esse problema de medida provisória? Agora, gente, pode acontecer, mas levando em consideração todos esses argumentos desfavoráveis que eu te trouxe, eu acredito que está mais para não acontecer esse pagamento do que para acontecer. Inclusive, depois eu vou tentar trazer aqui no canal uma pessoa que pensa que vai acontecer o pagamento nesse ano de 2022 e outra que pensa que não vai acontecer, para eles debaterem. E eu acho que, acredito que com isso, quem vai ganhar são as pessoas que acompanham aqui o canal. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.